Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até a célula ideal, sair do célula real? Bom, o e-book Segredos da Célula Queue é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. E aí, rapaziada. No vídeo de hoje eu tô aqui jogando de Camila na top lane, rapaz. Então só bora no bagulho. Tô contra um Jaycezinho. Vai ser uma gameplay um pouco chata na minha concepção, porque Jayce tem uma rangezinha... Tanto quanto... Tanto quanto chatinha, né? Pra gente jogar contra. Ele consegue estabelecer uma boa distância de vantagem ali no... Quando ele transforma o ultimate dele pra forma range, né? Então isso é uma parada meio chata. Mas eu acho que não é um problema tão grande assim. A gente consegue lidar com isso... Da melhor forma possível, talvez, tá ligado? Cara, por esse game daqui eu já vou começar de porção corrupta. E por quê? Porque o Jayce, ele quer... Ele tá de conquistador. Então na minha concepção, pelo menos, o que eu acho que ele vai querer fazer é que ele vai querer trocar contra a gente. Beleza? Não só isso, mas o Jayce também veio de... Inspiração na secundária. Se ele tem inspiração, ele pode muito bem optar por pegar o tônico e acabar bufando a porção corrupta dele, tá ligado? No meu caso, eu optei por não pegar tônico. Por quê? Eu acho que eu não preciso da bota tão cedo nesse jogo daqui. E ter essa economia com a bota é muito interessante pra Camille, porque normalmente você quer pegar a sua tia mate pra puxar a wave mais rápido que o... Tua primeiro inimigo. Ou mais rápido que você puxaria sem a tia mate, certo? Então você vai ter que gastar 1.200 de gold só na tia mate. Então quando você consegue economizar um golezinho na bota, já é uma parada bem interessante. Por isso que eu optei por essa runa. Eu tô de Gresp. Como que eu era pra Camille, na minha opinião, não tá sendo tão válido assim. Eu dei uma conferida em alguns caras maiores no competitivo, do que que eles estão pegando. E a maioria tá optando por Gresp. Então, vim de Gresp também. Bora que bora. Ó, o Jayce veio de Lâmina de Dora. Então ele vai querer chamar o Chesky aí, tá ligado? Ó, foi uma troca suave, hein, velho? Ele já vai ter que botar e isso aí foi meio ruim pra ele, tá? Por quê? Foi meio ruim pra ele. Porque a gente tem poção corrupta. A gente tá com muito mais poção. E a gente também, de caneco, tem biscoito. Então, ele vai ter que gastar bastante dos consumíveis dele aí pra recuperar HP. Pra ficar mais suave. Ele já gastou uma poção e um biscoitinho. Eu já vou biscoitar também. E é isso. Agora, ele tem o interesse de puxar a rota. Ele tá realmente puxando a rota ativamente. Puxando a rota, no caso. Então, ele vai empurrar a gente pra debaixo da torre. E eu vou encarar isso da melhor forma possível. Da forma mais tranquila possível. Porque eu só quero pegar HP Safe nesse momento aqui do game. Não quero me precipitar nem nada. Então, a gente tá bem tranquilão aqui, tá ligado? Então, com receio dele me dar EQ. Ó, essa bolinha aí mesmo. Essa daí mesmo, rapaziada. Então, por receio, eu prefiro ficar jogando uma distância mais segura. Vou pra meu W agora, level 2. Pra gente conseguir ter essa... Cara, vocês viram que cancelou RIS quatro vezes. Bate no Minho errado ainda. Quero ter essa distância mais elevada. Pra gente ficar mais seguro, tá ligado? E bora, só bora, velho. O ruim. Na real, o bom pra gente seria engajar ele quando ele tá na forma ranged, tá? Porque na forma melee, ele consegue expulsar a gente. E a gente não consegue ficar tão perto nele, tá ligado? Dele. Tem uma parada que é meio chata. Será que eu consigo bater nele? Não, não consigo. Mas tá suave. Ó, a troca tá sendo boa pra gente. Eu gastei mais uma poção. Ai! Eu desviei, graças a Deus. Eu gastei mais uma poção. Ele já vai estar sem poção agora. Ele vai estar na base do biscoito somente, apenas. Ele vai ter que jogar muito mais safe. E a wave tá boa pra gente, tá ligado? Então, se a gente manter aqui nesse ponto aqui da wave mesmo. E ficar mais tranquilo que tudo, velho. Ah, eu vou perder o mínimo. Uns dois minutos, por exemplo. A falsa ataque speed que me faz, não é mesmo? Uts, não sei se é muito bom. Eu não consigo descer depois da Lulu, não, mano. Eu até consigo descer, ó. Tá, não vai dar, não. Tá suave. Fui descer pra garantir só aquele coverzinho. Nem precisava. Acabei perdendo XP de minion, à toa. Mas, tudo bem. A Lulu consegue colar top, mano. Um dia e esse aqui agora, velho. Dá pra dar ele no top. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Acho que a Lulu vai querer colar no bot primeiro. Tamo de bolso. Eu vou focar meu W, rapaziada. Porque vai ser mais importante ter esse riozinho à distância. Pra conseguir ficar jogando suave contra o cara, eu acho. Do que ter meu W mais rápido, beleza? Eu não quero trocar tanto assim com o cara, também. Então, acho que focar o meu Q é meio burrice, nesse sentido assim. Então, é isso. O que eu mais quero fazer na matchup é chegar perto dele o suficiente pra gente conseguir aplicar o nosso W e ficar suavinho, se recuperando HP e dando esse pokezinho à distância. Show? Caras, todo de golpe de escudo é muito forte. Sempre que você tiver sua passiva up e você der um alta ataque no campeão inimigo, você consegue já trocar o shield bash. Então, acho que já é uma parada muito preciosa pra você. Faz muita diferença no seu jogo. E eu acho que, cara, é um aumento de potencial absurdo que você tem no jogo, tá ligado? Acho que é uma parada realmente muito nice. Show. Consegui. Cara, foi uma troca muito boa aqui, cara. Eu consegui dar o Qzinho buffado com True Damage nele. Consegui também dar o dano do meu E. Acho que dei mais um ataquezinho nele ainda. Dei o W agora. Foi uma troca excelente. E ele não conseguiu dar dano nenhum por conta da minha passiva, tá ligado? O bom da Camille é você tentar fazer duas coisinhas pra sempre pokear o cara, tá ligado? Uma D... Ah, trolei esse bagulho aqui agora. Agora trolei hard ainda, velho. Tipo, uma delas é você sempre tentar timar a sua passiva com a sua investida, beleza? É muito importante que você sempre tenha a sua passiva na hora de dar win no cara, beleza? Se você não tiver a sua passiva na hora de dar win no cara, é meio complicado pra você jogar o jogo. Porque você pode acabar tomando mais dano do que você deveria, tá ligado? Por não ter a sua passiva na hora de encostar no campeão inimigo. E isso pode te complicar bastante. Então é importante que você sempre tenha a sua passiva. Além disso, é bom que se você vai dar o poke no cara com o seu auto-ataque, pra pegar o grasp ou só combater no campeão inimigo mesmo, é interessante que você stake o seu primeiro Q no minion. Então ativa o Q, dá um auto-ataque no minion e depois anda ou, enfim, vai em direção ao campeão inimigo. Meu Deus, meu E foi troll. E aí depois se anda... Ah, morri, se pá. Ah, velho. Cara, meu E foi muito ruim, mano. Eu, tipo, eu ter errado, meu E me matou nessa troca agora. Uh! Que coisa bad, viu, velho? Tá, tudo bem. Foi o flash do Jace. Ele vai pegar uma brick, provavelmente. E eu vou telar aqui esse minionzinho logo. Ele vai tentar sair por baixo e a gente consegue pegar ele. Ó, eu vou primeiro usar bem da minha move speed. Ele tá sem flash, então eu já consigo fazer isso aqui nele. Mano, nem ferrando isso aqui, velho. Eu mato esse cara aqui, eu acho. Eu vou ter W já, já. Beleza. Show. Muito bom. Cara, eu cancelei um hit aqui do lado da paredinha. Eu quase não matei o cara, hein. Mas conseguiu matar. Tá suave. Menos mal. Ele vai ter TP ainda, pra me contestar aqui no top. Tem uma parada bem chata. Eu acho que o Skarner vai tá pra topside agora. Então tomarei cuidado. Eu não sei se ele vai querer ter par. Eu comecei pegando o Machado Termestre, porque eu queria uma attack speed pra ter nada cheio nele agora. Não é a melhor escolha possível. Eu acho que uma Tiamat seria mais válida pra eu conseguir manter o push. Ou talvez não, na verdade. Talvez se eu tivesse pego o Tiamat, não tivesse sido uma parada tão legal assim, porque eu ia sempre me empurrar numa posição muito ruim, tá ligado? É. Contra o cara range, eu acho que seria meio ruim de eu chartar o Tiamat. assim mesmo, tá ligado? Então eu acho que foi uma escolha melhor. Foi uma escolha bem momentânea, tá? Porque foi uma parada que eu peguei pra gente conseguir jogar contra ele agora. Tipo, realmente agora, tá ligado? Pra eu conseguir dar chase naquele momento ali e matar ele naquele momento, né? Isso é uma parada que fez um pouco de diferença. Eu mataria ele aqui do lado da minha wave por conta do Machado, se eu não tivesse cancelado um hit por bobeiríssimas. Ai, velho. Os caras não estão no top. Os caras não vão pegar a manguinha ainda, pra mim, se você riu. Eu vou ter que dar a base, velho. Mano, a LUP precisa me ajudar aqui, porque, tipo, os caras estão me colocando na posição muito bad, tá ligado? Então vai ficar uma parada meio difícil pra mim, daqui a pouco. Mas bora ver como é que vai ser aqui, velho. Na troll, vou pegar logo esse fulgorzinho aqui, pra eu tentar pegar uma troca um pouco mais suave contra o cara. Cara, nesse momento aqui do game, o que eu quero fazer é sair do meu top. Eu vou deixar o cara manter o frizzado quanto tempo ele quiser. Eu não consigo contestar esse frizz nunca na minha vida, porque ele tem vantagem de posicionamento. Eu não sei onde é que os caras não estão. Na verdade, eu sei que os caras não estão aqui. Dá uma conferida aqui no head. Ele roubou já. Não, não roubou não. Nossa, tá suave, então. Consegui proteger a Django da Luluzinha. Ele vai tentar fazer o bagulho ali agora. Vou tentar zaralhar um pouco a Nivea. Não, eu vou tentar zaralhar aqui a Nivea não. Ela tá suave. Ah, não. Bom, a Saindra tá na volta, na volta, na volta ali, velho. Esperar porque eu quero pegar a XP dela aqui. Eu vim recatapa ainda, né, velho? Que cara bom. Que cara safado! Pegou a mina, por isso. Vou lá pro top agora. Eu vou lá pro top agora porque o Cave vai voltar. Eu acho o estado normal dela. Eu precisava de ajuda pra desfrizar aqui, mano. O Cave tá frisado, tá ligado? Não tem o que eu faço. Ó, o Nautic tá vindo top. A Lu também. Então, vindo num momento bom. O problema é só que o cara já, tipo, conseguiu quase dobrar meu farm, né? Por conta do freeze que ele meteu ali no bagulho. Mas tá suave. Foi um dragão nosso. Eu consegui proteger o resto da Luluzinha. Então, de qualquer forma, tamo suave até. Outplayed, velho. Caraca. Eu consegui cancelar o dano que ele me daria na skill com a minha ultimate. E virei no cara depois, tá ligado? Com o Wzinho pra finalizar. Cara, ter Ignatio no top daqui é uma parada muito roubada. Não só nessa matchup, né? Mas ter Ignatio no top, tipo, no lugar do flash, é meio de leal, tá ligado? Essa parada. Tem uma parada muito na hora, velho. Muito na hora mesmo, velho. Tá suave. O Nautic tá aqui no top agora foi muito bom. Porque ele me protegeu dos Carnes, né? Então foi uma parada muito, mas muito interessante pra gente. Vou evoluir. Dar mais pontos, no caso, ao meu E. Porque, cara, nessa matchup daqui, é muito difícil que eu consiga chegar muito perto do cara pra dar o Q. Eu só consigo chegar muito perto do cara pra dar o Q se eu tiver o meu E, entendeu? Então eu vou focar o E por conta disso. Só pra complementar, eu também peguei a Bonnie Plate, o osso revestido. Porque o Jace, naturalmente, vai querer andar pra cima de mim, dando os três hits do W, ou então dando E, K, auto-ataque, enfim. Ou no combo mini dele, ele vai querer sempre dar, tipo, K, auto-E, tá ligado? Então, tipo, a Bonnie Plate vai facilitar pra fazer com que eu tome menos dano desse combo do cara, sacou? Crescimento excessivo pra gente conseguir ficar um pouco mais tanque. Nesse jogo, como tem Skarner, Trash a nível, por ele ter pego o inabalável, na verdade, seria meio ruim o inabalável, ele não tem flash. É, tudo bem. Bom, acho que tá bom mesmo. Crescimento excessivo tá ótimo. Calçado de mágica, eu já expliquei, e o biscoito também, pra ter mais sustento, pra gente conseguir jogar melhor contra o Jace Sim, tá? Então, basicamente isso. Ele vai começar fazendo Eclipse, é um item que... É, tudo bem. Eu vou fazer Trindade nesse jogo daqui, porque eu tô contra um Jace. Se eu tivesse contra um cara mais tanque, eu optaria por um Ruptor, talvez. Mas como eu tô contra um Jace, eu vou optar por isso. Eu tenho logo que dar base e fechar a minha Tab Ninja, né? Minha bota galvanizada de aço. Porque eu vou reduzir o dano que eu recebo por auto-ataque do Jace. E vai ser uma parada interessante. A única parada que eu tô achando meio ruim, mano, é que, tipo, o Jace tá sempre muito avançado no meu top, e o rapaziada não tá vindo me ajudar o quanto poderia, sacou? Acho que é uma parada meio bad, mano. Nem que eu quero sempre tomar gank no meu time não, tá ligado? Mas é porque o rapaziada do meu time normalmente pode me gankar mais do que realmente gankar. Ok. Minha troca não foi tão boa contra os caras aqui agora não, velho. O Naut pode subir aqui. Pô, o Naut tá subindo. Muito bom, velho. Cara, é muito bom você pingar aí o cara segue teu ping, velho. Cara, isso é uma parada que é, tipo, sério, de outro mundo, velho. Se o Jace der Q aqui pra farmar seu íbido aqui, ele tá bem cagado, se pá. Que? Pera, como é que ele não tomou o CC do Nautilus, velho? Quer dizer, meu CC, na verdade? Holy! Bom, foi flash do Jace nisso. Caraca, velho. Que bad. Eu tô achando muito ruim que a Lulu tá level 6 e não tá, sei lá, dando muito rap pro top, mano. Tipo, sabe qual é a parada, rapaziada? Tem dois pontos aqui no game bem fortes, tá? A Vayne é um hard carry, beleza? Só que ela fica forte no late game de qualquer forma. De qualquer jeito, ela vai estar forte no late game e vai conseguir fazer um trabalho maneiro se ela só andar pra frente e receber nosso peel. Então é uma Lulu no time. Então é muito fácil que ela receba peel. O problema é que a minha campeã, a Camille, se ela ficar na frente, tipo, meio item na frente do Jake, você já consegue jogar sozinho o jogo e já fica muito suave o game inteiro, tá ligado? O grande problema da minha cabeça aqui é que não estão me ajudando nesse ponto do game que, tipo, deviam me ajudar pra me dar esse meio item de vantagem, entendeu? Então acho que isso é uma parada meio complicada, mano. Tipo, se a Lulu tivesse ganhando mais top, o Nautilus vai estar tentando me ajudar mais. Então isso é uma parada mais interessante. Mas se a Lulu tivesse ganhando mais top, dando mais apoio pro top, acho que seria uma parada mais interessante, sabe? Acho que seria uma parada melhor pensada, na minha opinião, pelo menos, né? Então, sei lá. Consegui eu matar ali ainda. Vou estourar o cara aqui. Boa. Não peguei item, não peguei kill, mas tá tranquilo. Vamos pegar a Brickzinha aqui na torre do mid agora. Super suave. Cara, eu acho que, tipo assim, mano, tenho menos 2. Eu tenho TP, então acho que o meu time só faz dragão direto e eu vou levar o top lá. Pegar a pressão do top. Eu sei que eu provavelmente não vou pegar Brickz, porque eu não tenho Tiamat pra puxar a wave, nem nada do tipo, mas era suave. Pô, mano, o meu time só da B agora não, hein? Mas tudo bem. Tipo, os caras tem 2 mortos, tá ligado? Eu acho que é uma chance só da base. Tem manguinha no rio. Eu acho que eles conseguiam se sustentar com a manguinha no rio, mas de bolso. Só que eu quero tentar dar um dano aqui na torrezinha, velho. Será que alguém vai vir me contestar no top agora? Será que o Jayce vai vir aqui no top me contestar? Eu não tenho 30 ainda. E, tipo, rapaz, era nesse mais tempo daqui é super normal estar atrás em farm e em SP do Jayce, tá? Se o Jayce jogar direitinho e ele conseguir gerenciar bem a wave dele, ele sempre vai colocar a wave dele numa posição que seja difícil pra eu farmar e ele pode, se o meu jungle não for um jungle opressivo, como a Lulu tá sendo nem um pouco, ele pode também ficar à frente da wave pra me pokear e me zaralhar o máximo possível, tá ligado? Cara, a Lulu não tinha smite pra aquilo dele. Oh, lhe, velho. Consegui dar o outro damage nele ainda. O problema é que o meu graph não destacou nele. Fica estranho. Mas tudo bem. Cara, só vou manter aqui no top. Eu estar sem 30 ainda contra ele de eclipse é meio ruim, tá ligado? Tipo, é meio desleal essa troca porque eu não vou dar tanto dano assim quanto eu poderia, sacou? Mas tranquilo. É, mano. Eu não tô entendendo o que o meu time tá roubando a galinha do cara com o cara na minha T1 aqui impressionando não, velho. Rapaziada, eu tinha que também ajudar mais. Mas tudo bem. Pra esse jogo daqui eu vou fazer trinity e logo depois eu vou ver se eu faço esse trecho direto, tá ligado? Porque vai ser uma parada, uma bye mais interessante pra gente. O ruim também no G1 está ranged, mano, é que ele vai tentar me pokear com a bolinha e se ele me acertar ele tá tipo fora da gente da torre já, tá ligado? É uma parada bem chata. Não tá aqui, não tá aqui. Ele só foi pra torre lá. Cara, eu não sei se o meu time deveria estar derivando agora. É só esperar o aí puxar, pô. Se o meu time ficasse atrás do Jace ali já seria interessante pra caramba, tá ligado? Porque ele já não ia poder passar. Boa. Muito bom. Mano, só levar a torre, pô. Levar a torre. A gente já perdeu o T1 do mid do bot, tá ligado? Só levar a torre. Só levar a torre já fico feliz, velho. Só bora. Muito bom. Boa, rapaziada. É isso. Quando a rapaziada joga contigo, é isso. De vez em quando, rapaziada, o seu top, você não consegue ganhar o seu top só por jogar muito bem. Tipo, e é isso, tá ligado? De vez, o seu top ele se baseia na ajuda do seu time. Nesse meu caso aqui, mano, só o meu time ajudar direitinho que a braba já será lançada e fica super suave. Vou dar TP aqui atrás porque eu não sei onde é que o Skarnetar. Talvez o Skarnet tenha ido fazer... Meu amigo, que play. Talvez o Skarnet tenha ido fazer... Gromp, mano. Não sei. Nossa, eu não consegui alcançar ela, né? Que bad, hein? Aquela parede dela foi complicada. Opa! Mano, pô, deixa eu pegar essa siste, velho. Vamos deixar eu pegar a siste. É. Meu time foi bem ruim, mano. Tipo, eu tô bem sem pressão no jogo, velho. E meu time, sei lá, eu não tô pegando muito recurso. Isso é meio complicado pra mim, tá ligado? Como eu não tô pegando muito recurso, acaba sendo meio complicado a longo prazo, pelo menos, pra eu conseguir fazer algo muito bom, mano. Nice. Consegui garantir uma killzinha pra Saindra. Boa. Coisa tá chegando, já vou botar. Uh, pegou o EZ. Tive a passiva aqui dela. Nice. Mais um killzinho pra mim. Graças a Deus, velho. Nem acredito que eu peguei dois kills, rapaziada. Meu Deus, tô giga, mano. Tô muito bom. Tô muito forte, né? Tô muito bom. Já vou colar aqui pela jungle do Sky, né? Deixando o Arx, que é o ideal, tá ligado? E é isso. Mano, ele nem teve tempo de clicar. Eu esperei na parede pra dar o E no E dele, tá ligado? Mas ele nem teve tempo de clicar, mano. O cara só insta faleceu, velho. Bagulho doido. Vamos puxar aqui agora o top. Vamos limpar esse E vizendo aqui, Eu queria tentar limpar a próxima, mas acho que o Diz tá vivo e já deve estar vindo me mirando aqui no top, né? Então... Pegado. Um só da base. Skarner e Thresh estão pela topside também. Cara, é impressionante como é que o Skarner tá 0-4 e a luta 6-2-8, tá ligado? Nesse jogo daqui. Mas tudo bem. É engraçado, mas é isso. O ATP tem 3 minutos só. O Aralto tá vivo agora. Os caras estão dominando a visão do Aralto. Já vou pra lá. O Dragão vai nascer depois em 40 segundos só. Então eu acho que a gente pode realmente dar mais atenção agora, dar mais enfoque para o Aralto nesse momento. A gente faz o Aralto. Eu acho que nesse 1 minuto e 40 a gente consegue fazer o Aralto ainda. Mas de qualquer forma 1 minuto e 40 não. Perdão. 1 minuto e 14. É difícil de ler também, rapaziada. É a... É a adrenalina do jogo, velho. É um jogo muito emocionante, entendeu? Ai! Passa por aí já com a tapa. Estou. Bom, vou puxar mais um aqui do top. Não, não dá pra puxar não. Opa, tô indo. Acho que o Jesse tá morto ali. Cara, ele parou aqui ainda, velho. Que cara safado. Eu vou pro Thresh. Vou pro Thresh não. Eu joguei muito mal. Eu não precisaria ter lutado de fato aqui nesse cara pra matar o cara, né? Mas tudo bem. Era só ter tipo... Sabe o que eu fiz no mid lá? Que eu esperei o Jesse dar o E pra dar o meu E de novo? A segunda ativação do meu E. E sair da parede. Eu poderia ter feito isso agora com a Nívia, né? Eu já sabia que ela tentava andar ter uma poderação desesperada. Mas tudo bem. O dragão lá tá vivo. Como tem três... Dois mortos aí, não a gente consegue bater nessa torre daqui bem de bolsa. Se a gente atrair alguém pro top, pelo menos, vai ser mais liberdade pra vir lá embaixo, tá ligado? Então, de qualquer forma, tá muito bom isso. É isso. Super suave. Nice. Vamos acompanhar o Aralto pra ele bater de novo. Ah, eu sei que já é troca. Vamos só sair. Deixa o Aralto se ferrar aí mesmo. Acontece. Vou subir pra tentar pegar aquele Aronga dali de cima e depois eu dou base. Vou pegar o Aronga só pra ter um pouco mais de ouro, tá ligado? E eu vou ter um back mais confortável. Deixa eu pingar aqui pra ele dar um... Tá aqui, tem um bagulho. Humilde. Vamos lá, gente. Vamos fazer matar o Bineco, né, velho? O Binecos. Show. Eu vou limpar a Sordinha daqui também. Mais um foco no meu E. Padrão. Então, rapaziada, Camille, você pode upar, mano. Basicamente, o que você bem quiser. Muito flex. A primeira, acho que você vai maximizar, tá ligado? Caraca, escarnizão. Tá mal, hein, chefe? Nossa, o stress joga bem, mano. Ele consegue dar o E na hora certa, numa hora boa, tá ligado? Será que eu consigo sair por aqui? Não vai, tô com pouca mana. Amigo. Ah, o cara só morreu também, né? Tá tudo bom. Nossa, o cara morreu pro trash, mané. O cara morreu pro trash, mané. Aí dá uma pegada, hein? Puta aquela merda. O que foi isso, velho? O cara explodiu, mano. Eu ainda ia esperar o cara dar o flay. Nem precisou dar flay nenhum, velho. O cara só sumiu. Ah, acabou, rapaziada. Aí, pegada. Agora que o meu jogo ia começar, que eu tinha pego gold pra fechar meus itens. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, quem gostei. Se gostou muito, se inscreve no canal.